O Atlético voltou de Porto Alegre nesta segunda-feira com um ponto na bagagem após o empate com o Internacional. Os jogadores que não começaram jogando participaram de um treino na cidade do Galo. O Atlético está invicto a quatro jogos e a três não sofre gol. Quinta-feira tem o Botafogo pela Copa do Brasil no Maracanã. Sem tomar gols, é verdade. Isso é muito importante para nós, para a equipe inteira. Dá uma tranquilidade maior, aquela fase de ressaca, aquela após a Libertadores. Creio que o time já esqueceu. Agora é bola para frente, que tem mais campeonato difícil. O atacante Diego Tardelli, que se recupera de lesão, quer voltar o mais rápido possível para ajudar a equipe neste bom momento e nas oitavas de final da Copa do Brasil. Lógico, penso sim em voltar a jogar o mais rápido possível. Ficar de fora já não dá mais, porque é sofrido. Você vem aqui todo dia e fiz a terapia. Então é bom voltar no momento onde a equipe voltou a jogar bem. Acho que o relaxamento já passou. Agora dá para perceber que o time está bem focado, já sabe o que quer de novo. Então isso é importante. É uma competição agora diferente, fugindo um pouquinho do brasileiro. Mata-mata, a gente já teve várias provas de mata-mata ultimamente. Então vamos pensar no Botafogo agora, que é um adversário que para mim é o melhor que está jogando na competição. Então tudo para a gente fazer um outro bom jogo, já que a gente jogou bem ontem também. Galo, galo!